O Cruzeiro sai na frente com esse chute forte de Oseias de fora da área. Ataque do Paraná, Ilan dribla o goleiro, André empata, um belo gol. Kleber sozinho na área da alma de atacante, 2 a 1. E por pouco o Cruzeiro não sai de Curitiba com uma goleada. No final do jogo o Ricardinho acerta o travessão e Marcos Paulo perde uma grande chance. Final Cruzeiro 2, Paraná 1.